Uma das etapas do processo de seleção dos estagiários foi a aplicação de uma prova na unidade do SESC Senat de Poços. Os candidatos foram divididos em turmas para não haver grande aglomeração. Para quem estuda direito e sonha com uma carreira na polícia civil, um estágio na delegacia pode ser muito importante. Eu gostei bastante, caiu o que eu estudei, eu estou muito confiante e eu estou muito ansiosa para o resultado. Me motivou muito, por conta que eu faço o curso de direito e eu acredito que quanto mais oportunidades a gente tiver, melhor para melhorar tanto a sociedade, quanto tudo que vem acontecendo atualmente e realizando um sonho. A polícia civil, por meio do 18º departamento, pretende escolher 10 estudantes de direito para um estágio sem remuneração e 2 com remuneração. Esse projeto tem como objetivo não só qualificar os estagiários e fazer uma sensibilização deles, então está prevista na primeira semana do estágio uma sensibilização e algumas orientações gerais relacionadas principalmente à prática cartorária. Nós pretendemos também que no decorrer do estágio, que pode durar até dois anos, que todos os delegados de polícia, bem como ocupantes de outras carreiras da polícia civil, possam dar aulas, ministrar aulas para esses estagiários, para que eles saiam do estágio realmente conhecendo a fundo a instituição e quais são as nossas funções constitucionais, o que a gente faz e como a polícia civil trabalha aqui na cidade. Nós estamos iniciando um projeto de modernização do estágio aqui na Delegacia de Polícia Civil de Postos de Caldas. Nós temos o primeiro processo seletivo, que será composto por provas, tanto objetiva, subjetiva, quanto também investigação social. O objetivo é dar maior capacitação ao estagiário, com aulas exclusivas aqui na Delegacia e também conhecimento de todos os setores da Polícia Civil.